Josh, me ajuda a tirar esse sofá daqui? Para que, Peppa? Você vai ver, Josh! Josh, pega, pega! Oh! É um cofre? Sim, Josh, é um cofre! Vamos ver quanto dinheiro temos guardado! Isso! Abre, abre! Que ótimo! Peppa, temos muito dinheiro! Sim, Josh! Tenho uma ideia! Para começar, vou comprar o sorvete para todo mundo! Para você, para a mamãe e para o papai! Mamãe! Papai! Vamos, vamos! Crianças, onde vocês vão tão rápido? E para que precisamos de um cofre? Oh, papai! Vocês vão ver, descobri logo! Parece que meus primeiros clientes chegaram! Oh, Peppa! Isso é uma sorveteria! É a senhora se entopeia! Bem-vindos à minha nova cafeteria, Polvinho! O que vocês vão querer? Sorvete para todos! Temos muitos sabores! Eu quero baunilha! Eu quero de morango! Para mim, qualquer um! Não! Melhor de mora com baunilha! É! Para mim, qualquer sabor! Mas desde que tenha poucas calorias! Tá bom! Logo trago! Hehehe! Vamos olhar! É interessante! Vamos, Josh! Que interessante! Morango! E baunilha! Sorvete de baunilha! Tá sempre pronto! Sorvete de morango para Peppa! Esse é para mim! Crianças! O que vão querer de confeito? Para mim, uma bolacha! Para mim, morango! Uma bolacha para Peppa! E um morango para o Josh! Para o papai Pig! Mora e baunilha! Opa! Ah, sim! Josh! Você viu! Para o papai, o sorvete é uma forma de bolas! Vou decorar com cereja! Eu também gosto de cereja! Eu também gosto de cereja! E você, Josh? Deve ser uma delícia o sorvete de poucas calorias! Querida, acho que aqui, todos os sorvetes são uma delícia! Seja qual for! E para a mamãe Pig, sorvete de espinafre! Com poucas calorias! E vamos decorar com um coração! O sorvete para toda a família está pronto! E você, querida, por que tem três bolinhas? Porque meu sorvete não engorda! Eu também deveria ter pedido assim!